Galera, é o seguinte, ó, Playstation 4 por mais de 4 mil reais. Cara, que bizarro isso aqui, galera. Eu tava pesquisando esses dias sobre o Playstation 5 aqui, né? Porque eu sempre tô trazendo novidades pra galera, referente aos novos lotes, aos novos preços do Playstation 5, que inclusive podem ficar mais barato do que o preço que é oficial até o momento, né? De 4.499, versão monitor, e a versão digital 3.999. Esses são os preços oficiais disponibilizados pela Sony. E possivelmente possa ficar mais barato, dependendo desses valores aí também, tá, galera? Então, eu vou pesquisando isso pra divulgar pra galera, que inclusive tem um grupo aqui do WhatsApp, que vai abrir um novo lote, o lote 18, tá, galera? Tá chegando o lote 18 do Playstation 5, então fiquem atentos aí, que eu vou tá dando suporte pra galera que for comprar e tá avisando o pessoal aí, tá bom, galera? Então, entra no grupo aí, do link na descrição. Mas vamos lá. Playstation 4 por mais de 4 mil reais, galera, que bizarro. Eu pesquisando aqui, inclusive na Amazon mesmo, tá, galera? Playstation 4, Mega Pack com 18, né? Com gosto de assistir, agora off-wall e right in the crank. 4.700 reais. É bizarro isso, é bizarro. Eu acredito que eu que não seja só na Amazon, tá? Eu vou pesquisar aqui a fundo essa questão, porque, galera, eu vou falar minha opinião pra vocês hoje em 2022 sobre o Playstation 4. Sério, na boa, eu vou falar pra vocês minha opinião referente a isso, porque, cara, porque agora eu não tenho o Playstation 5 e tenho o Playstation 4 ainda. Vamos lá. Olha só, cara. Tô vendo aqui, escrevi no Google aqui, Playstation 4, cara. Playstation 4 de 500 GB na Americanas. É a versão FAT aqui que tá mostrando aqui, ó, standard. Cor preto. Meu Deus, cara. 3.132. Que isso, cara? Playstation 4 Pro, que já é um pouco mais raro, não fabrica mais. 6.688. Cara, olha a diferença no Playstation 5, ó. 4.499, cara. Vamos lá. Bom, o Playstation 5, ele vem com o Play 4 dentro dele, cara. Como se tivesse uma placa do Play 4 dentro do Playstation 5, pelo que eu me informei. É porque ele roda o Playstation 4 tudo. Tudo do Play 4 roda no Playstation 5. É dois consoles em um. Você comprando o Playstation 5, você tem o Playstation 4 junto, tá? Então, por esse motivo que eu falei aqui, já não vale a pena você ter um Playstation 4. Não vale a pena. Porque o Playstation 5 já faz tudo o que o Play 4 faz. Tudo, 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 tudo mesmo. Tudo. Todos os jogos rodam. Ele é com a melhor performance, melhor. E ainda mais rápido, com qualidade melhor. Um controle mais top. Tudo, tudo. Então, não vale mais a pena você ter um Play 4. Se você tem um Playstation 5, não vale a pena. Não vale a pena. Se você tem um Playstation 3 e não teve a geração no Play 4 e quer já um console de mais superior, vai para o Playstation 5. É o que eu recomendo. Mas, Roger, o Playstation 5 é muito caro. Não tem condições de comprar o Playstation 5, cara. Comprar o Playstation 4 por um valor desse não vale a pena. Quer comprar o Playstation 4? Beleza, vamos lá. Não tem problema. Não cabe não ter problema. Mas, por esses valores, não vale a pena. O Playstation 4 de mais de 3 mil, de mais de 2 mil, não vale a pena, galera. Na minha opinião. Na minha opinião. No máximo, 1.500 reais. No máximo, 1.500 reais. É a minha opinião, tá, galera? E de preferência com Tera, tá? Porque tem aqui de 500 GB o FET, ainda o FET, 3.132. Cara, não vale a pena. Não vale, mas não vale de jeito nenhum, cara. O Playstation 4, galera, é um console de 2013. 2013. Ele foi lançado a seu preço oficial por 4 mil reais. Na época, né? Com a conversão do dobro. E teve locais, né? Naquela época também, que vendeu bem menos que isso. Em 2015, eu paguei 1.700 reais no meu Playstation 4 FET. Com o controle e o The Last. 1.700 reais com o controle e o The Last, hein, galera? Na época próxima ao lançamento, né? Então, eu comprei assim, né? O Play 4 lançou em 2013. Aí passou em 2014. 2013, 2014, 2015. Eu comprei em 2015. Depois, veio o Pro em 2016. Passou em 2017, 2018. Eu comprei em 2018 o Pro. E agora, o Playstation 5, cara. Eu comprei tudo na data. Eu não planejei isso, cara. Eu não planejei, mas comprei tudo assim, cara. 2020, 2021, 2022 eu comprei o Playstation 5. Cara, foi tudo igual. Tipo, se você pegar a linha temporal das minhas compras. Foi tudo igual, cara. Tudo igual. Play 4 em 2015. Play 4 Pro em 2018. Play 5 em 2022. Cara, se vocês for ver a linha temporal de tempo, vocês vão ver. Eu comprei tudo no mesmo tempo sem planejar. Cara, eu paguei tudo no preço. O mais caro que eu comprei foi o Playstation 5, óbvio. Mas, cara, os Play 4 que eu comprei foi tudo no mesmo preço. Graças a Deus, consegui comprar com esse preço. O Play 4 Pro eu paguei R$1.700 também. Paguei R$1.600. R$1.599. Estava na Tag Games, cara. Nas promoções que eles faziam de fim de semana aí do Pro. Vendeu demais o Play 4 Pro. Vendeu demais. Que, por muitos, é o pior console na linha Play 4. Porque é um console que é premium da Sony. Console mais aprimorado da Sony. Que é o Play 4 Pro que vem com promessa de rodar os jogos em 4K. Com HDR. Mais aprimoramentos nos jogos. Com capacidade de 1TB. Nessa questão de 1TB que, pra mim, não quer dizer muito. Porque, se você pegar um Play 4 FAT ou um Slim mesmo. Que a melhor versão do FAT é a versão fosca. Você pode colocar 1TB nele. Você pode colocar um HD de 1TB dentro. Você pode colocar até SSD nesses consoles. Pode colocar sim. Claro que o chip de processamento dele. Que é o processador. Que é o que manda nele. Não vai fazer com que o jogo tenha uma estabilidade boa contra os do Play 5. Que já vem com esse aprimoramento. Não adianta você ter só um SSD que os jogos vão rodar mais rápido. Bom, mas não com a capacidade que ele rola no Play 5. Porque já tem um processador pronto pra esses jogos. Esses jogos já estão prontos pra isso. Esses jogos já estão configurados pra essa funcionalidade. Então, o Play 4, mesmo você colocando o SSD. Não vai ficar tão robusto. Assim como o Play 5. Bom, mas é absurdo, galera. É absurdo. E nem eu falei pra vocês. Se vocês forem comprar o Play 4. Caso vocês não tenham nenhum console superior a Playstation 3, Xbox 360. Ou não tem nenhum console que quer já iniciar. Compre o Play 4 com preço muito abaixo do que eu falei pra vocês aqui, né. De R$4.000 a R$3.000. Nem passa perto, galera. Nem passa perto. Muito, muito caro mesmo, cara. Muito caro. Hoje em dia também subiu muito as coisas. Então, é difícil encontrar realmente esses consoles. Playstation 4, Playstation 4 Pro, Xbox One também. Possivelmente deve estar bem caro por esses valores aí, né. Muito abusivo, muito abusivo mesmo. Bom, o Playstation 5, que eu falei pra vocês. Tá mais barato que alguns Playstation 4 que eu tô vendo aqui. Não sei se vocês já estão considerando o Playstation 4. Principalmente o Pro, óbvio, né. Como raridade, né. Porque o Pro não fabrica mais. Mas acredito que o Disney ainda é o único que tá fabricando ainda, né. Mas possivelmente vai parar em breve. Mas por que eu falo do Playstation 5 agora em 2022? Porque você comprando o Playstation 5 agora em 2022, galera. Você vai ter jogo a longo prazo. Vai ter jogo a longo prazo. Certeza. Porque quando que vai lançar o novo Playstation, né. Possivelmente vai lançar o novo Playstation. Mas é o 5 ainda. Então, tipo, você ter no Playstation 5 Fat. Que nem o Play 4 Fat. Eu vi que realmente não foi aquela coisa, galera. Eu vou mudar de Play 4 pra um Playstation 4 Pro. Eu vi realmente que não... É... Como eu posso dizer pra vocês, fazeria sentido. Pra mim fez por causa do meu trabalho aqui com isso, né. Mas questão de quê? Não foi tanta diferença mesmo, cara. Não foi tanta diferença. Agora, se tiver um Playstation 5 Pro. Eu espero que realmente tenha uma diferença gritante, né. Mas é claro, é um Playstation 5. Então, não é um Playstation 6. Pra ter uma diferença gritante, vai ter que mudar realmente de console, né. Vai ser um novo console. Que jogos só rodam nele, né. Tanto que a galera achou que o Play 4 Pro ia ser um console que ia ter jogos que ia só rodar bom nele, né. Bom nele. Não nos base. Mas se bem que tem em consoles base, como o Play 4 mesmo, base e o Play 4 Pro. Não sei como ver tanta diferença entre jogos assim, né. Os jogos estão lindos, lindamente, bonitos. Tanto no básico quanto no Pro, né. Na versão mais premium. Mas enfim. Eu quero comentar com vocês. Play 4. Por mais de 4 mil reais. Esquece. Não compre. E o Playstation 5. E eu falei pra vocês que se for comprar, dê preferência aqui pra... Nosso suporte. Nossos links que a gente tá sempre deixando aqui na descrição. Nos comentários. E dando suporte pra vocês no grupo lá de WhatsApp. Entra aqui embaixo que vocês vão ter mais informação sobre o novo lote que vai abrir. Com os preços juntos aí. Com o Playstation 5. Né. Vocês vão ter jogos a longo prazo. O console é excepcional. Eu posso falar pra vocês já com credibilidade. Porque eu tô com o console já há dois meses. Depois eu vou fazer mais resenha sobre esse tempo que eu tô usando ele. E tô com o Play 4 também. Já há anos já com o Play 4. E ainda tô com o Play 4. Então eu posso dizer pra vocês que realmente tem diferença no Play 4. Porque tem uma galera que não tem Play 5 ainda. Tá no Play 4 e ainda fala. Nossa, não vale a pena. Como você sabe se você nem tem o console ainda, cara. Isso é bizarro. Se você tem os dois e quer argumentar e dar a sua opinião. Ótimo. Dê sua opinião. Até comente aqui no meu vídeo. Mas, cara. Pra você dar uma opinião bem embasada e com argumentos. Você tem que ter os dois console. Tá. Salve Daniel Games. É nóis. Tamo junto. E galera. É isso. Tem pra dizer pra vocês. Né. Então, quem não conseguiu comprar o PlayStation 5. Quer comprar o PlayStation 5 no novo lote. Vai conseguir comprar. Tá, galera. Fiquem tranquilos que possivelmente o lote vai se estender bastante também. Tá. Muito obrigado a todos que a gente viu até aqui. Galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo.